Olá, meus amoriscos, como é que vocês estão? Vou tirar esse panda aqui, gente. Então, minhas crianças, olha só, a Tia Mel veio falar pra vocês que ontem a Tia Mel não pôde gravar, porque a Tia Mel foi até rebuscar coisas, assim, pra melhorar o nosso canal, né? Então, eu vou aqui mostrar pra vocês, a Tia Mel tá aqui fazendo, ó, um pauzinho, que o Paulo, graças a Deus, vai chegando no final de semana, aumenta bastante os biscates, né, gente? E, de novo, ele vai começar lá da minha bagunçada, que eu acordei agora rapidinho pra fazer um pãozinho pra ele, e um café que ele vai trabalhar, né? É que ele continua a falar aqui no canal, né? Desempregados, sim, parados, nunca. Aí, eu vou deixar o pão dele dar uma porradinha aqui, e vou fazer o café. Deixa eu aumentar um pouquinho que minha cabeça tá sendo cortada aqui, né, ó. De novo, essa bagunça toda aqui, que tudo é que eu vou arrumar hoje, tá? Minha filha também chegou aqui, Fábio, gente. A minha filha chegou, eita, tá balançando. A minha filha veio pra cá passar uns dias, né, trouxe minha netinha. E eu vou estar mostrando aí o vídeo pra vocês, se ela me permitir, né, gente? Porque a gente sabe que a pessoa, é... Não é que todo mundo gosta de aparecer, né? E a minha filha é uma das que não se sente muito à vontade, não. Pera aí. E eu quero mostrar pra vocês também, uma coisa que eu gostaria muito, 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 pra estar melhorando meus vídeos. Eu tô falando com vocês, eu tô aqui, meus amores, fazendo café, tá? Porque eu falo, tem que estar aqui sete horas. E falta, acho que é vinte para as sete. Então, eu queria falar pra vocês, eu tô muito, muito, muito feliz. Olha, gente, vou fazer um café aqui, tá? Porque, é... Várias pessoas já falaram, né? Nesse agora nem tanto, mas no outro, que tava escuro. Ai, Tia Mel, seu vídeo tá escuro. Ai, Tia Mel... Então, a Tia Mel queria muito comprar uma ring light. Mas, não dava, né, gente? Eu vou ser sincera pra vocês. Eu não vou comprar uma ring light e privar a minha filha de ter uma fruta, de ter um leite, sabe? Jamais. Eu preciso, sim, melhorar o canal? Eu preciso. Mas também eu não posso, né? Eu tenho que ir com consciência. Tô passando café aqui, eu tô apertando assim, porque o café aqui é na prensa, só que eu tô apertando assim, ó. Tá vendo? A gente aperta isso daqui, e isso aqui vai baixando, vai coar no café. Aí eu vou mostrar a vocês. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui, pra mostrar a vocês. Ai... Deixa eu ver. Já passou. Tá vendo, gente? Ó, o café passou. Aí eu vou mostrar a vocês, olha aqui, gente, ó. Vou mostrar pra cá, vou mostrar a vocês, ó. A nova conquista do nosso canal. Olha, gente. A nossa ring light. Eu não mostrei ela desmontada de caixa, porque... Ela não foi difícil de montar. O difícil dela foi só colocar isso daqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui dentro, que a gente tem uma bolinha, ó. Porque a gente abre aqui, puxa pra lá, pra cá e vira, né? Mas... Ó, ó. Aí aqui ela aumenta. Ó. Ela aumenta aqui, ó. Ó. Já tá basicamente do meu tamanho, que vocês podem ver, ó. Já tá do meu tamanho. Mas ela aumenta mais ainda. É só eu abrir aqui. E vou puxar e ela vai subir, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, se eu falar que eu tô abrindo lugar errado, vocês vão acreditar? É a felicidade, gente. Ela vai... Ó, eu não posso levantar. Ela vai lá... Lá no teto. Entendeu? Ela vai aqui em cima. Eu vou baixar aqui, né? Então, assim, eu vim mostrar pra vocês essa conquista, porque tudo eu compartilho com vocês. Né? Eu não... É uma felicidade imensa. É uma coisa que eu queria muito ter. Vou poder melhorar minha... Meu... Até mesmo pra me postar meus vídeos, né? Porque eu boto ela aqui assim, ó. Entendeu? Assim, ó. Ó. Boto assim, ó. E o celular fica aqui, ó. A gente vai aqui gravar, tal, tal. Tá da mesma altura, entendeu? Se quiser botar mais alto, se quiser botar mais baixo. Tem o outro tripé. Tem. Como eu falei pra vocês, o meu outro tripé tá quebrado. E... Pra me comprar... Um outro tripé. E precisando da ring light. Agora, gente, vou falar um babado pra vocês. Pazme. Sabe quando eu paguei nessa ring light aqui? O pé dela é assim, ó. O pé dela não tá totalmente aberto. Abre mais, tá? Deixei assim porque o pé dela fica largão. Porque é que dá estrutura, né? Porque aqui é apertadinho. Mas, ó. Deixa eu falar pra vocês. Sabe quando eu paguei essa ring light? 100 reais. Isso aí, gente. 100 reais, viu? Mas, olha. Eu vou dizer pra vocês. Ontem a gente revirou isso aqui. Pra contar uma ring light acessível ao meu bolso, né? Deixa eu botar meu bebezinho aqui, ó. Aí ela também tem, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O liga, o desliga, o mais e o menos. Que é a tonalidade. Você quer a luz mais forte, a mais fraca. E ela tem a luz branca, a luz amarela, tá? Deixa eu botar aqui na sala. Pra continuar falando com vocês. Então, gente. Eu vim aqui pra falar pra vocês. Vocês me desculparem, me perdoem. Vou pegar o leite. Ó que eu gosto de leite de vaca, gente. Olha a nata desse leite, ó. Olha isso. Tá vendo a nata? Leite de vaca? Dá essa nata. Já o leite caixinha não dá, né? Então, gente. Eu queria mostrar pra vocês, né? A minha felicidade. Compartilhar com vocês a minha felicidade enorme. Que eu consegui... Tô falando com vocês pra fazer as coisas, tá? Eu consegui comprar a nossa ring light. Daqui pra frente vai melhorar muito. Que agora eu posso fazer vídeo de noite. Eu posso postar jantando pra vocês verem eu jantando. Entendeu? Então, assim... Eu não gravei na rua. Eu queria gravar que tava na rua, comprando e tal. Mas, assim... Eu tô postando aqui... É... Né? Esse meu... Minha ring light pra vocês. Pra vocês que me acompanham, né? Pra vocês acompanharem o meu crescimento. É... O... Conforme o canal vai evoluindo, né? Porque... Eu ia postar ontem. Queria postar ontem, né? Porque ontem não deve que eu vou comer... Na rua... É... Eu postar comendo. Peraí que já tá pronto o pôr de pau. Aí eu posto assim, ó. Porradinho pra ele. Boto lá na mesa. Ele come com manteiguinha. Então, não tinha como postar. Porque... Gravar, né? Porque, assim... Toda vez que eu gravo um vídeo... Que não seja comendo de mão... Vocês podem ver, gente. Olha só. Eu gravei mostrando no celular. Eu gravei comprando... Fizendo minhas comprinhas. Umas comprinhas poucas. Comprinhas, digamos, comprinhas de feriado, né? E... Não tem visualização. O povo não gosta. E a retenção do público nem se fala. A retenção, então... Jesus na causa. Sabe? Pessoal... Poucas pessoas vêm. E os poucos que vêm não vêem nenhum vídeo todo, né? Então, gente... Eu não vou me... Mexe disso. Não vou prolongar esse vídeo, não. Eu venho que falar pra vocês. Mostrar pra vocês. Compartilhar com vocês a minha alegria. Minha enorme alegria de conseguir comprar ring light. Agradecer ao Papai do Céu e as orações de quem torce por mim. Que eu acho que o carro do final do ano, né? Vai acontecendo muito biscate. O meu Deus tá conseguindo muito biscate, graças a Deus, né? Então, assim... É só... Só vitória, né? Em nome de Jesus. Agora só falta, né? Volta com 400... Acho que com 423 inscritos. Quem puder tá se inscrevendo no canal pra ajudar a Chameu a bater a meta de 500 inscritos pra nossa comunidade, é bico, tá? Eu sou muito agradecida, ó. Um beijo. Hoje tem vídeo comendo de mão. Vocês me perdoem, mas... Chameu hoje teve que ir pra rua pra resolver um monte de problema. Agora, se vocês gostam de vídeo, de eu ir pra rua, um vlog na rua, mostrar... Como, por exemplo, eu tô pra ir numa loja que é onde eu compro meus temperos, né? Caldo de carne, caldo de galinha, caldo de peixe, caldo de camarão, chimichurri, sabe? Eu esqueci o nome da loja. E lá a gente compra tudo, assim, é gramas, né? Então, assim, com um real vem muita coisa. Se vocês quiserem que eu grave, quando eu for lá, é só deixar aí que eu gravo pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se alegrado com a minha conquista. E ter conseguido comprar, finalmente, a nossa ring light. Que eu tô tentando comprar há muito tempo. Mas Deus é tão maravilhoso. Tudo é no tempo de Deus. No tempo de Deus... Tem que ter barulho de moto no meu vídeo, né, gente? No tempo de Deus, Deus provê tudo, né? Então, no tempo de Deus, eu consegui comprar a minha ring light. Com toda dificuldade, mas num preço bom. Principalmente. Então, gente. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.